Uma farmácia, inclusive, nessas imagens aí que você acompanha, mostram exatamente como ele agiu. Eu vou direto ao vivo com o repórter Douglas Branquinho. Boa noite pra você, Douglas. Boa noite, Silvier. Boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Foi mais de um ano de investigação. Até o pessoal aqui da Delegacia de Repressão a furtos e roubos de veículos, com o apoio do pessoal da Delegacia de Polícia Civil, lá de Crixás, conseguir prender o Paulo Henrique Alves, 28 anos. Esse rapaz aí que tem uma extensa ficha corrida, sempre, desde que alcançou a maioridade, sempre envolvido na atividade criminosa. Esse roubo aí que a gente vê as imagens, ele aconteceu em setembro do ano passado, na cidade de Santo Antônio de Goiás. O Paulo Henrique e um comparsa, eles roubaram uma farmácia e saíram dali também com um veículo, roubando também um veículo. O comparsa dele, neste ano, acabou morrendo em confronto com a polícia. O Paulo Henrique estava fugido. Depois de muita investigação, a polícia conseguiu colocar as mãos nele. Tá aqui comigo o delegado Marco Aurélio Eusébio, que vai dar mais detalhes sobre como se deu essa investigação e, consequente, a prisão. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Mais uma prisão da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Foi dado cumprimento a esse mandado de prisão preventiva, expedido contra o Paulo Henrique Alves, que é investigado por ter praticado roubo a uma farmácia na cidade de Santo Antônio de Goiás, no dia 15 de setembro de 2020. Imagens de câmera de segurança da farmácia surpreendeu esses dois indivíduos adentrando a farmácia, ameaçando as vítimas, clientes, funcionários da farmácia com arma de fogo, levando esses funcionários até o fundo da loja, trancando esses funcionários no local, subtraindo dinheiro, aparelho celular e, posteriormente, fugindo em um veículo que era de um cliente que estava estacionado em frente à farmácia. Nós investigamos, a investigação complexa demorou mais de um ano, conseguimos identificar esse indivíduo, esses indivíduos. O segundo indivíduo foi morto em confronto com policiais civis aqui da Furtos e Roubos de Veículos em novembro de 2020 e esse outro indivíduo estava foragido, foi preso na zona rural da cidade de Crixás no último dia 27. E ali ele estava dando um tempo, doutor? Ele não estava na atividade criminosa em Crixás, não? Ele tem 28 anos de idade, tem uma extensa ficha criminal, então, desde os 18 anos aí, ele tem sempre sido preso por homicídio, tráfico, roubo, furto, então, é um indivíduo de altíssima periculosidade. E estava escondido, homisiado na cidade de Crixás, ele estava realmente trabalhando, quando a gente chegou, para cumprir o mandato de prisão contra ele. segundo ele, deixou a vida criminosa, confessou a prática do roubo, disse até que agiu a mando de um detento, confessou que estava devendo esse detento e agiu a mando dele para praticar esse roubo aí e levantar o dinheiro para pagar o preço. Obrigado, doutor Macuarelli. Olha só, hein? Um ano de investigação, às vezes o pessoal aí está na vida criminosa, acha que a polícia esqueceu, mas a polícia não esquece, não. A investigação segue, a polícia tem técnicas para fazer essa apuração e foi buscar esse rapaz lá em Crixás. Estava trabalhando, mas agora tem que pagar pelos crimes pretéritos, né? Tomara que ele aprenda. Silvia? É, e depois conserta a vida, né? Paga pelo cometeu aí, depois conserta a vida. Obrigada pela sua participação.